Eu tô na teta, na teta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, acima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vácuo, vácuo, me leva pro teu barraco Vem me dar um vácuo, 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 vácuo Vem me dar um vácuo, vácuo Eu tô na teta, na teta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, acima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vácuo, vácuo, filha no teu barraco, vácuo, vácuo, vácuo Eu descobri o teu segredinho, você veio pra favela, pra sentar com o zumbãozinho Eu descobri o teu segredinho, você veio pra favela, pra sentar com o zumbãozinho Eu descobri o teu segredinho, você veio pra favela, pra sentar com o zumbãozinho Eu descobri o teu segredinho, você veio pra favela, pra sentar com o zumbãozinho Agora, sequência da mulher feia E o DJ Série Jazz E o DJ Série Jazz